Me chamo a missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Descubra a palavra. Eu vou estar revelando duas letras e vou estar dando uma dica. Então, vamos para o desafio. Teste seus conhecimentos bíblicos. E as letras são a letra D e a letra L. Preste atenção nessa dica. É o nome da esposa do governador romano da Judéia chamado Félix. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é Drusila. Se você respondeu Drusila, parabéns. Você acertou. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Fiquem na paz.